Parasite Evil 2, lançado em 16 de dezembro de 1999, o ano lançado após o seu antecessor, Parasite Evil. O jogo foi unicamente lançado para o Playstation. O nome do jogo tem um termo interessante, o nome de duplo sentido. Todo jogo, às vezes você traduzindo para o português pode não fazer sentido, já não faz sentido no inglês. Pois você tem que ver por trás dessa tradução, por trás dessas palavras. E Parasite Evil, temos Parasite de Parasita e Evil de Véspera, ou seja, a Véspera do Parasite. Mas também sabemos que tem no Parasite Evil 1, pelo menos, ainda no 2 não sabemos, tem a personagem Evil, que é a antagonista do jogo. Podendo ser referência a Eve, então sendo a Parasita Eve. Assim podendo ser a real tradução do jogo, então podemos traduzir tudo ao pé da letra, sem antes conhecer o game. Ele faz o mesmo papel do seu antecessor, misturar os dois gêneros distintos, RPG e Survivor Horror. Tornando um excelente jogo, produzido e publicado pela Square. O jogo, se comparado à versão anterior, tem muitas melhorias, para só um ano após o lançamento. Como no gráfico, a melhoria no gráfico, nas 6 dias, na gameplay. A gameplay, no sistema de batalha, entre tudo que envolve a gameplay, é tudo melhorado, para o jogador se acostumar mais fácil com o jogo. A gameplay agora não é mais tão travada, você pode se mover mais livremente. Isso o tornou um jogo bem interessante, após o seu antecessor. Então, indo para a história em Parasite Evil 2, muitos anos se passaram desde Parasite Evil 1. Aya. Aya, por dia. A personagem principal desse mesmo jogo, agora é um agente do FBI, fazendo parte do grupo Mish. O grupo que tem como seu principal objetivo na investigação e controle dos neomitocondriais. Sim, os acalmados com a siga NMC, são criaturas neomitocondriais. Que são, quando suas mitocondrias são afetadas, seu corpo muda, tudo muda, sua força. Isso ocorreu muito em Parasite Evil 1, mas nos animais. Em missões, o grupo também encontra os artificiais criaturas neomitocondriais. Que são feitos sim em laboratórios e podem tomar a forma humana. O que eu posso dizer, para não espoilar o jogo muito, que mesmo depois dos acontecimentos em Parasite Evil 1, as mutações nas mitocondrias continuaram acontecendo. Por isso, teve que ter esse grupo para conter esses monstros e aniquilá-los, claro. Mas agora, em Parasite Evil 2, muitos anos depois, não vai aparecer só monstros. Como também aparecerá em forma artificial e muitos acontecimentos o trará. Mas o detonado dirá tudo para o nosso line move. Quem será o antagonista e tal, foi que vem Final Fantasy 9. Antagonista, não falarei no início do jogo, vocês vão descobrir durante o game, beleza? Então, vamos partir de uma vez para o detonado, que não quero muito explicar a história e se apresentar. E aí Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. 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 Se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar. 4 de setembro, 2018 da noite, PM, Misty, Centro de Los Angeles, setembro de 2000, o jogo estará em inglês, eu explico já o porquê, ratinho, arigatou, quase há 3 anos já se passaram desde as trágicas mortes durante o incidente, Gimaha. Pobrinhas, é, para a gente ver o ônibus, desde então eu saí da polícia e virei uma caçadora de criaturas mitocondriais em Los Angeles, eu já explico o que é o NMC, eu peguei uma criatura tentando ir para o oeste de Nova York, tá bom, subate, Nós nunca mais encontramos mutantes mitocondriais que nem a Yves de novo Os números das criaturas estavam diminuindo É, vamos fazer elas extintas Ih, Senhor Seratense, uixi O fim da minha luta estava à vista Será? Estava acabando os monstros, né, já era, só eu vou matar mais umzinho já, fica de boa Até, até aquela noite, no final de verão Fez bosta, hein Aia! Ah, só me... Foi numa guria normal, não foi num monstro O que há de errado, Aia? Você não gosta desse tipo de garota? Eu só não estou no meu dia hoje Bem Já está na... Vamos encerrar por agora? Pra que encerrar, rapaz? Então, aqui, a gente pode simplesmente ir embora Ou fazer o treino básico do jogo que eles querem ensinar Básico ou profissional Eu estou pronta para mais Vamos fazer isso Música? Ah, tem uma música, hein, velho Crazy King Acho que não é bem, é o que eu queria Ambush Não, se é suspense Eu quero uma música What the fuck? Pick up the ground Hum, bem melhor Escolha... Escolha uma arma, tá Só tenho essa M9 3R a nossa arma Tudo bem Level Então temos aqui o level que o jogo nos está forçando Podemos jogar todos os level que eu lembro aqui no início Mas vamos primeiro no nível 1 Depois, quando a gente for avançando o jogo A gente explora os outros níveis Nas horas certas Não sei quanto Por enquanto vai ser só o nível 1 Que é o básico que o jogo vai te ensinar a jogar O jogo no sistema de batalha Que mudou É totalmente diferente do Parasite nível 1 Tá Bora Level 1 Por favor De volta aos básicos, hein Sistema de navegação Isso aí Manda o sistema fazer as paradas Beleza Programa iniciando Pressione o quadrado Para procurar por um alvo Quando você mirar O alvo aparecerá Tá Pressione o quadrado mais uma vez Para mirar no alvo Tá bom Vamos apertar aqui E Atire no alvo Pressionando o Pressione o R1 para atirar Beleza Aqui é o seguinte É uma arma Semi-automática E ó Apertamos Ó Selecione diferentes alvos Pressionando o quadrado Para trocar os alvos Tá A gente aperta o quadrado Aperta o R1 para atirar Se apertarmos O R2 Ele dá só um tiro Ó Essa é uma arma Semi-automática O R1 é 3 tiros E o R2 é 1 São 3 Menos E ó E aqui Tem que ser meio rápido Suas balas já estão acabando Da sua Da sua Do seu pente Quando O fogo da sua arma Tá Quando acabaram Você vai poder Recarregar Perdi aqui Nessa tradução Tá Não Quando É que dizer Que quando as suas balas Acabar Você vai poder Carregar Com qualquer jogo Quando acabam As balas E você aperta O botão do tiro Ele recarrega Não precisa apertar O outro botão De recarregar Se o jogo O tiver Normal em todos os jogos No entanto Se tiver Os Attachings Eu vou chamar assim Mas as vezes Eu posso chamar De que a tradução É anexo Se você tiver Os anexos De munição Na sua armadura Você pode Escolher Recarregar Sua Seu pente Pressão de Tarch Para abrir Os anexos Tá bom Apertamos o Tarch Aqui ó E temos Nossos anexos Aqui ó Temos a munição Olha ó 480 Só quando acabar Que não poderemos Recarregar Claro Beleza Temos ali As outras coisas Coisas que eu mostro Depois Vamos lá Apertar aqui Na munição Ela recarrega Antes mesmo De acabar As balas Isso é importante Ih rapaz Puta Deu aí Ih ali falou algo Sobre Aquilo ali falou algo Se apertaram Quadrado E ficar Ai Esqueci de recarregar Beleza Ali falou algo Recarrega Recarrega Ih não vai dar tempo Sobre recarregar De Virar Antes mesmo De você terminar E atirar Sendo rápido A esse ponto Beleza E vamos Voltando start E recarregando Sempre Esse treinamento É para nos lembrar De recarregar E as miras Estão aparecendo Rápida Para a gente Não mirar Depois Da mira Que veio Depois A gente tem que Minar na mira Que veio Antes E para isso Enquanto você Está tirando Uma mira Já aperte Se você tem Certeza Que você vai Aniquilá Já aperta O quadrado Para escolher Outra Outro Alvo Vamos recarregar Ó Já Está atirando Já Já aperto E vai indo assim É focinho galera Ih rapaz Ah Faltou um alvo Ih eu esqueci De recarregar Recarrega Eu estou indo mal Nesse treinamento Nesse treinamento Na verdade Ó Tem que ser rápido Ae Pó Bora Ih acabou Acabou Eu fui bem Mais ou menos Nesse treinamento Yellow Tarchus 200 Que o 46 Ah O score Era 200 Acho que Era 50 Alvos Eu errei Uns 4 Total 9200 pontos Bônus BP 200 A gente pode ganhar Bônus BP De 100 A 300 100 É o mínimo A gente pode não ganhar Se a gente errar Muito 100 É o mínimo 200 É o mediano Fomos mediano E 300 É se você acertar Todos os alvos Coisa que eu não vou conseguir Mesmo no básico Que nem o cara falou Que nem Eu falei Beleza Cool Atualmente São Uma geladeira Isso aqui É uma geladeira Ou uma sauna Coisa absurda Então tá Estamos aí Galera Com a Nossa personagem Principal Yves Exatamente Aya Yves Nossa Yves Pelo amor de Deus Aya Breia Beleza E como A gente vai Notar várias Semelhanças Ao Parasentino Como o menu Porém tem Muita diferença No sistema De batalha Não é Você não cria um círculo De mira Que a gente criava E tem um certo limite Para acertar os inimigos Aqui não tem limite Você apertar no quadrado E conseguir mirar Você pode atirar lá Da casa do caralho Então É bem tranquilo Eu gostei disso Nesse game Tá Temos aí Aya Breia HP 100 MP 50 Experiência 0 Porque é inimigos E BP 400 O BP São bônus pontos Bônus pontos Para comprar as coisas Tá Deixa eu ver Temos a nossa arma A gente não tem outra arma Como é que olha as armas Ah Apertando o triângulo Daí vemos o calibre A capacidade Quanto que ela é pesada O rate Total Aqui ó Como eu falei A armação automática 9 milímetros Aqui as balas Temos 20 Temos 20 Aqui na No paint Mas aqui temos 337 Nos anexos Se Resolvermos Ah não Isso aqui é para trocar Como é que tira Eu não lembro Ah sim E se a gente tirar As balas Dos attachments A gente só vai ter A do paint E não podemos carregar Então Cuidado com isso aí Não fique no pan Temos aqui A nossa armadura É uma Armadura normal Especial Adiciona Armadura que Dá tiros rápidos É isso Não sei Não entendi essa parte Ah e não temos Outra armadura Tá Os anexos Podemos botar Até 4 Como falou ali Porém não temos Mais nada a botar Eu vou ficar Fala Eu vou falar Para vocês Tá Tudo que Pode ser anexado Tem de melhor Temos o Key Itens Que são os itens Chaves Para vocês Seguerem no jogo Por enquanto Temos só A nossa carteira De Do FBI Que é bastante Importante Na hora de Nos apresentar Nos locais Aqui ó É uma Da bolsa Usada para Misty O ID A Misty É um Como falei Na intro É um grupo Que caça Esses monstros Que teve no Parasite Evil 1 Que é dentro Do FBI Esse grupo Tem a Parasite Evil Nerd Que ainda não Podemos acessar Precisamos avançar Um pouquinho No jogo O mapa Temos um mapa Eu gostei muito Do mapa O mapa É bem show de bola E temos a legenda Ali ó O azulzinho É as portas O T Verde É o telefone E o B Box São as caixas As caixas Onde podemos guardar Nossos itens Que tinha Parasite Evil 1 Também Continuaram a praticar Não, não Eu nem quis praticar Acertei o botão errado Nosso botão de ação É o X Pelo que eu lembro Botão de corrida Não Botão que mira É o quadrado Botão de corrida É o redondo Triângulo A gente puxa A magia Para Assim A gente tem As Parasite Energia Que eu ainda não posso mostrar Então é isso aí galera Vamos seguindo Vocês acharam que ia acabar o vídeo Ah uma coisa que eu queria falar De interessante Galera É Todo personagem Em vários tipos de jogos Tem Standby O que é o Standby? Quando você fica muito tempo parado Ele tem uma ação Aí é tipo ela Vem o WTF Puta Vou esperar quanto tempo Aqui ali Feitando o cabelinho Isso tinha Cara Isso aqui não era essa época Tinha muito em Chrono Trigger E o Chrono Trigger Isso aqui é tipo uma interação Com o O player O jogador Né Para não dizer que não tem ninguém ali Se você para de controlar Os Personagens Eles começam a reclamar Em Chrono Trigger Eles reclamavam demais Era muito da hora O que temos aqui E esse jogo Como vocês sabem De exploração Ele tem muitos elementos RPG Com o Sublime Agora no mundo Então Tá Isso aqui deve ser o que Eles são Deve ser a munição Usada por os caçadores Do Mist Aqui Nossa Não Tá Isso aqui é tudo Para practicar Beleza Aqui é a área de Práctica Vamos sair daqui Ah Fica meio Bugadinha Assim As vezes O Emulador Não ajuda Muito Ó Em áreas Normais Como essa Ali no treinamento É como se fosse A área de Batalha Tá Então Não poder Não carregamos Armas Em áreas Normais Rifres E dozes São guardadas Nesse Hack Seus Hackers Eu vou explorar Tudo Mas não Tanto Né Claro Eu faço 100% Do jogo Como eu sempre faço Pegar todos os Ites Importantes E tudo Eu posso Esquecer Um Potion Ou como Outro Mas Eu pretendo Não esquecer Nem Potions Que Potions É Não lembro qual é o nome É Recupera Opa E tem bastante Diálogos aqui Nesse início Pelo menos Senhor Eu entendi Está entendendo A verdade Tudo bem Até mais Falou Perce Acredito Caruhá Eu presumo Exatamente Parece que Jogaram A merda No ventilador No centro Da cidade Na torre De Acrópolis Ah Torre de Acrópolis Eu fui lá Por causa De uma Liquidação Na semana Passada Não foi No telhado Eu presumo How Quer Ah Quer dizer O supervisor Agente Balding Quer você Lá A 10 Minutos Isso Realmente Envolve Os NMC Certo A última Vez Que eu fui ver Uma criatura Avestar Era só Um vendedor Vestindo Roupa de frango Não vai ter Tanta sorte Dessa vez Eles chamaram Até a SWAT Está certo Estou Indo Onde Quero Que esteja Esse NVC Eu Vou Estar Lá Achou Que eu Estava Brincando Tudo Bem Aya Só Não Fiquem Muito Metidas Como Assim Não Ficar Metida Rapaz Vagulha Doida Matei A Eve Matei O Filho Matei A Caralho É 4 Galera As Vezes O Jogo Está Inglês Por Que eu Falei Que Explicar A Versão Espanhol Isso I Aconteceu No Brasil X 1 Quando Troquei Para Versão Espanhol Versão Espanhol Da Versão Americana É Muito Diferente Os Diálogos As Vezes Mudam Um Pouquinho A Conversa E O Contexto E Eu Não Isso Não Me Agradou Em Paras Mas Assim Eu Troquei Para Ficar Mais Fácil De Fazer Os Vídeos Mas Em Paras A 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 Muita Coisa Diferente Então Eu Decidi Deixar A Versão Americana Porém Ficará Um Pouco Complicado De Traduzir E Não Terá Legenda Nesse Detonado Eu Vou Dublar A Parada Não Terá Legenda Para Dar Menos Trabalho E Lançar O Eu Posso Fazer Por Cima No Editor Tá Se Você Vê Que Eu Não Estou Falando Mas Os Personagens Estão É Por Isso Não Se Espante Bele É Isso É Jogue A Jogue Pegará Seu Carro Ah Jogue Pegará Seu Carro Que Já Está Pronto Para Você Deixou O Carro Pronto Eu Você Não Parece Ser Muito Bom Você Sabe Eu Não Bebi Eu Só Estava Dormindo Bem Estava Tendo Alguns Sonhos Eu Gosto Dis Tá Bom Não É Tudo Sobre Minha Eles São Sobre Minha Irmã Minha Irmã Morta Chamando Por A Jove Espere Você Tem Uma Irmã Foi Muito Tempo Atrás Muito Muito Tempo Atrás Caralho Que Foi Dublado Ao Vivo Porque Eu Não Sabia Essa Conversa Cliquei Ali Sem Querer E Ela Fala Só Uma Coisa Importante Sobre Irmã Dela Para Sentir No 1 Que Ajudou Ela Nos Seus Caminhos Então Bem Complicado E Agora Que Que A Irmã De A Estará Fazendo Para Ajudar Ela Aqui Proibido Fumar Aqui Eu Volto Eu Volto É Isso Aí Começando O Game Galera Eu Sempre Vou Assim Devagarinho Devagarinho Vamos Sim Dá Para Mostrar O Prazer Que Tive Energia Por Que Agora Dá Para Mostrar Beleza O Que Temos Liberado Aqui É O Pyro Kines Da Do Elemento Fogo Temos Quatro Elementos De Magia Fogo Água Terra E Vento Cada Um Com Duas Magias Podendo Conseguir Uma Terceira Se Chegarmos Ao Máximo Do Nível Nas Duas Magias Daquele Elemento É Isso Que Eu Pretendo Fazer No Fogo Porém Eu Tenho Que Ter Água Para Restaurar Minha Vida Contatos Entre Outras Coisas Daí Aqui Eu Já Não Sei Se Vou Ir Muito Mas Vamos Vendo Devagarinho Que Quiser Dar Umas Dicas Nos Comentários Também Será Aceito Beleza Era Só Isso Que Eu Queria Mostrar Vamos Entrar Aqui Na Fogo Ármos Contra A Sala De Ármos E Aê Você Quer Ajude Olá Aya Use O Seu BP Aqui E Equipe Se Você Mesmo Se Quiser Comprar Alguns Tablet Algum Algum Não é chicleta Algumas Pastilhas Se Precisar É Ó Aya Você Conseguiu Bônus Item Na No Tiro De Prática Você Quer Isso Claro Sur Tem Ah Vai Me Dar Balas De Nove Mais Cinquenta Não Lembrava Dessa Aqui Beleza Conseguimos As Balas Você Me Parece Você É Tão Boa Nos Tiros Atirando O Que Você Está Querendo Dizer Só Que O Seu Salário É Maior Seu Salário É Maior E Você Desobedece Ordem Tá Ela Falou Coisa Demais Vamos Beleza Então Temos Aqui A Jug Ela Nos Vende Coisas Itens E Tal Vamos Ver A Lista Dela Armas Ela Tem Duas Para Vender Eu Tenho 400 De BP Ó Bom BP Mil Uma Doze E Um Rifle 2450 Esse Rifle Aqui É Muito Zica Porém Deixa eu Ver Uma Coisa Não Só Dá Para Comprar Não Dá Para Mostrar Aqui Ó Deixa eu Ver Rate Customizável Com Ataque Estata Tal Teres Pano Ponto Single Calibre Capacidade Não Fala Mas Essas Armas Elas Usam Um Tipo De Bala Vocês Estão Vendo A Corda As Armas Vai Ser A Mesma Cor Da Munição A Cor Da Munição Que Vai Ter Essas Balas Vai Ser A Das Respetivas Armas Pelo Que Eu Lembro Não Estou Certo Olha Munição Como Falei A Mesma Cor Amarelo Vermelho Munição Da Doze Amarelo E Do Rifle Vermelho Então Lembre O Nós É Azul Verde Que É O Da Pistola Normal Ou É Branco Que É O Com Temos Aqui Armaduras E Aqui As Munições São Baratas Mas Não Tem Armas Temos Os Vestes Que Aqui Resiste Paralyze Recupera MP Tem Três Attackments Tem Adiciona 20 MP Adiciona 5 HP Tem Todo Lanças E Ali Fala Que É É Uma Armadura Dessa Equipe Aqui Na Isso Aqui Já É Mais Zica Ó Dá 4 Mais 40 De HP Mais 10 Então Tem Todas As Armaduras Que Andam Não Tem Nem Dinheiro Para Comprar Logo E Os Itens Aqui Que Eu Falo Que É Os Poachers Coisa Que Enche HP MP Aqui MP Boost Restore MP Restore HP Aqui É Um Ante Material Tira Dark Disparalize Poachers Silêncio Aqui É O Silêncio Versário Confuso Temos A Lanterna E O Isqueiro Coisa Que Vamos Usar Agora Eu Acho Eu Acho Que As Vem Combate Isso Para Atrair Os Inimigos É Alguma Coisa Do Tipo Não Lembro Agora Toda Arma Usa Um Certo Calibre De Munição Ó Ela Já Está Falando Sobre O Assunto Que Eu Falei Isso Porque A Munição É Diferente Em Caixas De Cor Diferentes Preste Atenção Nisso Você Entendeu Né Certo Então Por Que O Pierce Tenta Usar 9 Milímetros Em Um Revolver Pergunte Para Mim Ele Que É O Noob Não Né Não Não Comprarei Nada Por Enquanto Só Vamos Deixar Quieto Depois Eu Compro Coisas Não Fiquem Gastando BPs A Toa Os Inimigos Não São Ilimitados Beleza Antes de Falar Com O Noob Ali Sermos Daqui Pegar Essas Coisas As Vezes Eu Posso Esquecer Tem Lugares Eu Não Lembro Tipo Aqui Tem Alguma Bebida Aqui Parece Que Esqueceram E É O Bottle Pegamos Bottle Vamos Ver Aqui Eu Acho Que Tem Que Identificar O Item Tem Tem Identificar Tudo Até 9 Isso Aqui É Bala Ah É Apertando O Y Você Identifica Y Não Apertando Triângulo Rapaz É PS1 A gente Identifica É Que Eu Estou Jogando Aqui Galera No controle Do Xbox De Boas Aças Dá Para Jogar Nesse Controle Não Estou Jogando No Controle Do Play Então Deixa Eu Ver Calibre 9 Milimitres Power 15 Power Maior Que A minha Bala Não Não Ela é Mais Forte A 9 Milimitres Hydra Foi Que A Moça Nos Deu Então Ali Aparece As Armas Que É Possível Botar Cadê Minha Minha Arma Fome Ó A gente Pode Equipar Tanto A Bala Hydra Como A Nova Milimitres Mas Vamos Deixar A Hidra Para Mais Estágio Botou E A Parte Triângulo Sempre Para Né É Que Fala Que Esse É O Recover 3 A 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 Porém Se For Um A A Não No 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 Meio Da Batalha Só Vai Recuperar 150 Interessante Né Cara Esse Jogo É Muito Foda Tem Muita Coisa Para Ser Descoberto Vocês Vão Achar Muito Da Hora Se Detonar É Um Trator Caminhão De Alguém Carros Não Gasolina Gasolina Erra Por Isso Então Vamos Partiu Perce Está Pronto Para Sim Bora Se a gente falar que é treinar mais, a gente vai lá passar esse treinamento. Pronto. Certo. Vamos abrir o portão. E bora, embora. Kukisenas, como sempre, né? Aquelas Kukisenas like a boss. Muito da hora. 4 de setembro de 2008, 56 da noite. Acropolis Torre, Los Angeles. Onde está dando uma treta. Onde a SWAT está. O que está acontecendo nessa porra? Onde está. 4 de setembro. Atenção! E aí, meu irmão? Vou listar aqui. Especial Agente Breia. Eu sou da unidade da FBI. Mist. Mist? Ah, certo. Então você pode entrar. Pode ir em frente. Qual é a situação? A situação? Está tudo fora de controle. Nosso time põe no telhado. Nós já perdemos a conexão. E agora, nosso helicóptero caiu. Os melhores do exército já chegarão em breve. É. Mas com tanta gente morta, será que o exército vai resolver? O negócio está tenso, cara. Aqui a gente não pode correr. É um cenário que temos que interagir mais. Temos que manter a classe. Ah, o helicóptero. Esse era o helicóptero. Triste. Sem sobreviventes. Bem trechos. E aí, meu irmão? Eu sou da Missha. Deixa eu passar aí. Especial agente breia, FBI. Qual é a situação do telhado? Bem, a SWAT foi enviada há 10 minutos atrás. Mas, nós perdemos o contato. Tem algum civil aí dentro? Eles todos foram evacuados. Eles estavam gritando algo como criaturas. Eu entendo. Obrigada. Tenha cuidado lá dentro. Obrigado. Tem uma zica lá dentro, rapaz. O outro já foi aí fofocar. Sargento? Um agente da FBI já entrou no prédio. Ah, o caçador da Missha, né? Missha, sargento? Sim, você não ouviu falar deles? Droga de novatos. Eles são caçadores de monstros. Eles se formaram depois do incidente em Nova York há 3 anos atrás. Seria o Parasite EV1. Como um boss. Oh, meu Deus. Beleza. Opa. Ah, já chega na... Tem que chegar, mano. Que desgraça. Não pode chegar... Ih, nossa. Ih, obrigado por bugar meu jogo, emulador. Olha que bug, mano. Na verdade... Eita porra, não vou jogar assim, não, hein? Eita lasqueira, né? Será que vai bugar forever? Não é o bug do game, galera. Isso é o mundo do emulador, tá? Eu não lembrava o que acontecia. Esse emulador aqui, pelo amor de Deus. Por favor, desbug. Não tinha nada lá dentro, falou que eu lembro. Que matança, velho. Meu Deus. Olha isso, velho. Todo mundo morto. Caralho. Sica. Ah, tá, né? Vai continuar o bug. Tá, não prometeu. Deixa eu ver. Eita porra. Galera, eu peço que me desculpe. Esse bug será resolvido no próximo vídeo, tá? Ah, por isso que eu não gosto desses simuladores, cara. Meu Deus. Beleza. Temos vários... Esse... Esse é da SWAT. Ele tem armas... Ele tem a balas... E... Quê? Ele tem fortes armas e balas, não sei. E sangue. Bom. Eles eram os melhores da SWAT, tá? Oxi. Os melhores da SWAT foram... É o que se mexer lá no fundo, cara. Porra que essa? Eita. Olha o bichinho, ué. Volta aqui, vagabundo. Vai tomar na cara. Eita porra, viu. Ó, olha o bug. Ele está me acompanhando. Ih, beleza. Já atendeu o telefone. Ô, bug. A savana. Agente Brea. Agente Brea. Balduin. Quem é? É o chefe, não lembro. Você está bem? Aqui é o Balduin. O que é SWAT? Sim. Ó, antes... Tá. NMCs são... A tradução é criaturas mitocondriais, né. Que é... Neo... É neomitocondrial criaturas, alguma coisa assim. São as criaturas que... As mitocondrias foram afetadas. Que nem no Parasectível 1. Eles são incomuns... NMCs... Eu vou chamar de NMCs, tá. Eles podem causar algum dano. Ou algum ferimento. Nós precisamos de mais informações. Para ter cuidado o suficiente. Beleza. Nos telefones poderemos salvar. Galera, na moral. Que eu ia fazer mais vídeos. Ia continuar. Mas vamos deixar o primeiro vídeo por aqui. Esse bug me deixou meio... Abalado. Eu tenho que resolver, né. Ó o bug, ó. Então, eu vou resolver. No próximo vídeo. Não terá. Espero eu que não terá. Esse bug, beleza. Então é isso aí. Se você curtiu. Não esqueça de dar o like. Pela... O detonado de Parasite Civil 2 ter se iniciado. Beleza. E vamos lá ver se eu consigo fazer o 100% desse game. Que eu já fiquei sabendo pelos inscritos. Que é muito complicado. Mas nada é impossível, rapaz. Aqui para Vinícius Samba. Nada é impossível. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O início do Torno de Parasite Civil 2. Isso aqui foi só para introduzir no game. E nos próximos vídeos. Eu faço mais. Sem esses bugs, né. É que eu queria fazer rapidão. E não fiz a verificação certa. Para ver o bug. Então é isso. Até o próximo episódio de Parasite Civil 2. Um abraço a todos e... Fui!